Galera, eu não ia nem fazer esse vídeo não, mas eu vou fazer. Se eu soubesse de alguns detalhes, eu não tinha me humilhado tanto para as mulheres quando eu era mais jovem, galera. Então, não sou nenhum expert em relação às mulheres, muito longe disso, porém vou falar um pouco aí da minha experiência. Galera, uma frase que realmente fez sentido pra mim com o tempo, o tempo foi passando, eu fui aprendendo, e hoje eu levo isso comigo, é que ninguém é obrigado a ficar com você. O que isso quer dizer? Galera, quando eu era mais jovem, beleza, na época da escola, no começo, nem fazia tanta diferença em questão de mulher, se eu ficava ou não ficava. Começou a pesar mesmo quando eu comecei a chegar na minha adolescência. Pô, aí o que acontece? O que acontece? Os meus primos, meus colegas, tudo começavam a falar, né? Pô, velho, já ficou com alguém? Já beijou na boca? E eu, caraca, velho, não fiquei com ninguém. E eu ficava meio tímido, assim, né? Meio sem graça de falar que não fiquei com ninguém, que nunca beijei na boca. E sempre falava, pô, não, já beijei, já fiquei. Pô, fiquei uma vez. Aí você tenta inventar a história, né? Você não tem aquela confiança de falar assim, pô, não, velho, até hoje eu não fiquei com ninguém. Porque isso, do lado masculino, era visto como algo negativo. Pô, velho, você é fraco, você não fica com ninguém, você é feio, ninguém te quer. Você é, pô, velho, entendeu? Você é travado. E isso é pai. O homem gosta de passar algo assim, galera, de, pô, já fiquei com uma, já peguei várias. Pô, velho, pra mim é fácil. Pô, vou te passar uns conselhos aí de como ficar com menina. Então, o homem tem um pouco dessa mentalidade. Que, galera, não é o certo, velho. O homem não é aquele que fica com várias mulheres, galera. Com o tempo você vai perceber que homem de verdade é aquele que fica só com uma. E é fiel a ela, que é o mais difícil, galera. Porque a gente, homem, a gente luta também contra o nosso sangue, galera, entendeu? Essa sede carnal, essa coisa, entendeu? Então, tipo assim, um homem que tem só uma mulher e que realmente é fiel a ela, galera. Esse sim pode ser chamado de homem de verdade, entendeu? Claro que homem é baseado em várias outras coisas. E não simplesmente honrar a sua mulher, que é um dos papéis fundamentais. Mas vamos lá, galera. Quando eu era mais jovem, quando chegou na minha época da adolescência, cara... Assim, eu não era um dos caras mais bonitos, entendeu? Já começa por aí. Beleza. E aí, velho, tinha umas meninas na escola que eu olhava e... Sei lá, eu achava bonita, velho, entendeu? Me interessava. Só que assim, velho, eu achava ela bonita. Não quer dizer que ela achava eu bonito. Então, é aí que tá, galera. Ela não é obrigada a ficar comigo, velho. Então, tipo assim, eu sou um cara que deveria me cuidar. Ser um cara presente, entendeu? Um cara diferenciado. Pra sim, velho. Ela olhar em mim o potencial. Ela não me conhece. Então, a primeira coisa que ela vai me ver é a aparência. Então, se eu já não tenho uma aparência boa, se ela já não me conhece, eu sou um cara travado. Pô, o que que eu vou agregar pra essa menina? Nada. Então, ela pra mim tá agregando alguma coisa. Pô, achei ela bonita, achei interessante. Então, galera, é essa a pegada. É nesse quesito. Então, eu recebi muito fora, galera. Assim, o que eu acho errado é o seguinte. É você, muitas das vezes... Pô, mas sei lá, você é uma pessoa bonita. Entendeu? Beleza. Ok. Aí, se chega alguém, sei lá, afim de você, chega ali na humildade, na educação, pedindo uma chance, o que seja, né? Não sei atualmente como é que os meninos estão chegando nas meninas. Por quê? Porque antigamente, galera, eu vi o seguinte. Eu... Eu... Como é que era? Eu vi uma menina, eu tava afim. Eu sabia que um colega meu conhecia ela. Eu pegaria e falava, pô, velho, chega naquela menina lá, fala que eu tô afim dela, né? Fala de mim pra ela. Mano, hoje, quando você cresce, você pega um pouco de maturidade, você vê que isso é muito infantil. Isso não é umas atitudes de homem, galera. Homem, de verdade, chega na menina e desenrola. Se você não tem capacidade de chegar na menina, galera, você não tá preparado pra ela. Então, galera, isso você vai aprendendo com o tempo. Voltando ao assunto aí, galera, é o seguinte. É de você rebaixar a outra pessoa. Muitas das vezes, você não tá afim de alguém. Mas aí, a pessoa chega e você fala, sai fora. Nossa, se olha, se enxerga, se olha no espelho. E na minha época, galera, eu recebi muito esse quesito de, pô, nem se eu fosse a última Coca-Cola do deserto, eu ficava com você. E isso me marcou até hoje, que eu tô gravando esse vídeo e tô falando para vocês. E também, meninas, por exemplo, de olhar pra mim, pô, é ele. Então, assim, sabe aquelas pessoas que se acham demais, entendeu? Pô, velho, nossa, nossa, ele, sei lá se ele não se enxerga, não. Cara, e isso marca, velho, marcou na minha cabeça. Foi foda, foi paia, entendeu? Aí, só depois, galera, aonde eu conheci a musculação e que tudo mudou, galera. Mas antes disso, aconteceu várias coisas. Inclusive, tem um momento também, aonde foi a época da minha acne, galera. Eu tava cheio de acne, cheio de espinha no meu rosto. E aí, eu marquei um encontro com a menina. Beleza. Cheguei nesse encontro, galera. E sim, eu sabia que o meu rosto tava cheio de espinha. Porém, galera, eu me cuidei uns dias antes, sabe? Passei algum tratamento, alguma coisa pra amenizar minhas espinhas. E, beleza, fui nesse encontro, galera. Tava de noite, né? Eu falei, cara, não vai dar nada, não. Não é possível que ela vai reparar tanto nas minhas espinhas. E, assim, no meu Instagram, na minhas redes sociais, galera, eu colocava só foto com efeito. O meu rosto parecia um borrão. É por isso, galera, que você não pode confiar 100% na internet, nessas fotos aí da internet. Porque é zica, galera, da zebra. Então, cheguei lá pessoalmente. E, cara, eu já anotei, galera, que ela olhou no meu rosto se ela não conseguia tirar o olhar do meu rosto. Não porque era um cara bonito, mas por causa das minhas espinhas, galera. Tava chamando muita atenção. Tava assim, as pessoas olhavam, ficavam assim. E, cara, a primeira vista que ela olhou em mim pessoalmente, eu já vi que ela já mostrou desinteresse. Entendeu? Na rede social era uma coisa. E quando chegou pessoalmente, pô, velho, ela já começou a inventar desculpa. Falou, pô, velho, eu tenho que ir. Minha mãe tá me chamando. Não tem como eu ficar. Aí eu vi, pô, velho, nós marcou de encontrar e ela já tá indo embora. Voltando a gravar aqui, galera. Ou sei lá, parou de gravar. Não sei por quê. Bora lá. Depois desse dia, galera, eu voltei pra casa, né? E me senti mal. Senti aquela sensação de incapacidade, galera. Aquela sensação de que face a face com uma menina, eu não era capaz de manter uma conversa. Eu não era capaz de concluir um encontro, sabe? Eu marquei um encontro com uma menina, sei lá, que seja na intenção de ficar ou outra coisa. Cheguei perto dela, pronto. Acabei o encontro, acabei o processo de ficar com ela. Eu não conseguia finalizar, entendeu? Se é que vocês me entendem. E depois, galera, desse dia eu comecei a sentir medo de chegar em mulher, entendeu? Eu já não era a mesma pessoa. Eu chegava, eu começava a gaguejar, ficar trêmulo. E isso é ruim, galera. Isso vai deixando a gente cada vez mais frustrado, sabe? Eu praticamente, eu achava que eu ia chegar aos 20 anos de idade, galera, sem beijar na boca de uma menina. E, cara, isso ia coendo, velho, por dentro, sabe? Realmente, vai te deixando mal. Assim, hoje eu vejo, galera, que... Se eu fosse mais jovem com a mentalidade que eu tenho hoje, eu não me preocuparia muito em ficar com várias meninas ou ficar com menina em si, entendeu, galera? Eu esperaria o tempo chegar, entendeu? Que a pessoa certa ia chegar e você se cuidar mais, galera. Cuidar mais da sua aparência, cuidar mais de você. Porque se você cuida de você, galera, às vezes não é nem você que chega na pessoa, a pessoa que chega em você, entendeu? E não é qualquer pessoa, galera. Se você é um cara que se cuida, sabe? Um cara presença, vai chegar menina top, galera. Vai chegar mulher de verdade em você. Então, cuida da sua aparência. Depois que eu entrei na academia, muitas coisas mudou. Comecei a cuidar mais do meu shape, sabe? Aparência. Isso vai aumentando mais a sua autoestima. Você fica mais confiante de chegar nas mulheres, entendeu? Não que você vai fazer isso, galera, só por causa de mulher. Mas o assunto desse vídeo é mulher, autoestima. Sabe? Então, cara, muitas coisas mudou. Eu comecei a comprar algumas roupas que pra mim já começava a encaixar melhor no shape. Entendeu? Já começou a fazer diferença. E depois que eu fiz o tratamento, galera, com o Rokutan pro meu rosto. E meu rosto deu uma melhorada, galera. Isso melhorou mais ainda a minha autoestima. Sabe? Aquelas espinhas que estavam saindo absurdamente. Começou a melhorar. Então, meu rosto ficou melhor, ficou mais bonito. O meu shape começava a vestir uma roupa, ficava legal. Então, galera, isso foi me dando, cara, sabe? Aquela autoestima. Pô, velho, eu vou chegar que eu tenho mais chance de conseguir um sim com a menina. Pô, velho, tem uma menina me olhando ali. Pô, eu sei que ela tá olhando porque, pô, tô massa, entendeu? Tô embaçado. Então, seus pensamentos começam a mudar. Entendeu? O seu nível de meninas começa a aumentar, galera, quando você cuida de você. Entendeu? Se você tá se cuidando, tá botando shape, tá ficando com aparência massa. Então, aquelas menininhas de antigamente que você se humilhava, se matava pra ficar com ela, pra receber um elogio dela. Hoje, o seu nível aumentou, entendeu, galera? Mas não quer dizer que porque você hoje tá bem, que você vai humilhar as outras pessoas. Sei lá, se chega uma menina em você que realmente você não tá afim, se realmente você não interessou nela, pô, fala pra ela que realmente você não tá afim. Mas, pô, entendeu? Seja um cara gentil, galera. Entendeu? Não faça uma babaquice com o que um dia você vai se arrepender ou com o que um dia você já passou, entendeu, galera? Seja diferente, entendeu? Aprenda com os erros que você já cometeu e aprenda com os erros que as outras pessoas cometeram com você quando você era mais jovem. E é isso, galera. Esse foi um vídeo, entendeu? Um pouco aleatório para vocês, né? Contando um pouco da minha experiência aí. E tem muitas coisas, galera, que eu realmente não faria se eu tivesse a mesma mentalidade que eu tenho hoje se fosse mais jovem, galera. Eu não ficaria me humilhando para as meninas. Eu buscaria cuidar mais da minha aparência, da minha personalidade, do meu conhecimento e da minha vida em geral, galera. Entendeu? Pô, velho. Às vezes você está se matando aí para ficar com menina, mas, pô, velho. É uma época que você ainda nem conquistou sua moto, nem conquistou o seu primeiro emprego, nem conquistou sua liberdade financeira. Você ainda mora com seus pais. Então, tipo, velho. Tem muitas coisas que você tem que se preocupar agora, sabe? Priorizar no momento em vez de ficar se matando aí por mulher, entendeu? E muitas das vezes até entrando em depressão que acontece. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem chegou aqui até o final, que é raro, a galera fala aí, pô, posta vídeo disso, posta vídeo daquilo e quando eu posto, a galera não assiste tudo. Então, se você chegou até o final desse vídeo, comenta aí. Cheguei até o final do vídeo que eu vou reagir e vou deixar o meu comentário. E é nóis, galera. Um abraço aí para vocês.